Olá, divas! Tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu me chamo Juliana Luz e hoje eu trago uma resenha de um produto profissional. Será que deu certo no meu cabelo? Confere! A gente vai testar hoje, gente, nada mais é que é da marca Anetum, que é uma marca profissional. Eu vou experimentar o produto Cachos Therapy, que é o quê? Uma restauração completa dos nossos cachos. É um produto totalmente liberado para cacheadas e crespa. Eles podem ser usados na técnica Low ou No Pull também. Tem todas essas linhas. E bora começar pelo passo 1. Olha o estado desse cabelo. O passo 1 é o shampoo Low Pull. O pH dele é 7. Ele vem em um frasco de 230 ml. O shampoo Cachos Therapy é um shampoo livre de sulfatos, petrolatos, parabenos, corantes e silicone. A textura dele é bem fininha. Tem uma espuma hidratante. Ele promove uma limpeza nos fios. Ele limpa, condiciona e nutre os fios. E além de nutrir e condicionar, ele repara, galera. E tem um cheirinho bem suave e um alto poder de limpeza, viu? Eu fiquei realmente apaixonada com o resultado do shampoo. E o segundo passo é você passar a máscara condicionante. Ela pode ser usada na técnica No e Low Pull. O pH dela é 4. Ela é livre de corantes, parabenos, petrolados, silicone. A máscara Cachos Therapy, ela promove o condicionamento, a hidratação e a nutrição profunda. Ela tem uma consistência muito maravilhosa. E o cheirinho dela também é bem suave. A sua fórmula, ela age de dentro pra fora, restaurando e reparando os fios. E você espalha por todo o cabelo e espera 3 minutinhos de vás e a hora da finalização. Eu tô usando o terceiro passo, que é o definidor de cachos Therapy UpCurly. Ele pode ser usado no No e no Low Pull. O pH é de 4.5. É um creme bem levinho. Após você passar ele, você estimula o cacho de baixo pra cima. E o legal é que a sua fórmula, além de ser hidratante, mantém a umidade e intensifica as ondas do cabelo, galera. E na transição capilar, se você está em transição, a parte lisa, ele dá forma no cabelo e das diferentes texturas. Bem bacana, viu? Eu amei. E aí, pra finalizar todo esse conjunto, eu quis fixar. Eu tô usando o Fix Curly, que é o fixador de cachos. Ele também pode ser usado na técnica No e Low Pull. O pH dele é de 3.5. O fixador de cachos Therapy, além de condicionar e proteger os fios, sua forma é livre aí de tudo que uma cacheada não pode. E possui ingredientes modernos pra fixar. E, gente, o resultado é maravilhoso. Sabe aquele fixador que você usa e não deixa seu cabelo duro e nem esbranquiçado? Eu simplesmente amei o resultado desse tratamento, da linha de tratamento da Cachos Therapy, da Anetum. Eu simplesmente estou apaixonada com essa definição, com brilho, com tudo, gente. Apaixonada. Produto aprovado. E aí, divas, o que vocês acharam do resultado dessa linha Cachos Therapy, da Anetum? Gente, eu queria que vocês pegassem no meu cabelo pra ver a maciez que ele tá, a definição e o brilho, galera. Eu simplesmente estou apaixonada. Eu estava com o cabelo poroso, sem brilho e cheio de frizz. E olha isso, gente. E aí, o vídeo de hoje termina por aqui. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações pra receber todos os meus vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.